Aleluia! E você era passando E eu estava passando E eu estava passando Verdade de onde você veio e aonde você chegou Verdade de todo o que valeu que você passou Nem era pra você ir daqui Mas Deus falou assim E eu sei que vou te contar Que a última rodada eu vou abençoar Não sai E jura de você como homem Vai levantar E jura de você que te ensinar Deus não vou te ver E vai acontecer Deus não vou te parar E tudo vai passar No trem Fiquei retagido Para espaquei retagido Eu gostei do meu avião A mim Venha pra você ir daqui, mas eu não vou assim, se eu ia me importar, eu não vou se colocar não, você vai poder lá. Não se calores, que cura que você não morre, vai cantar, vem tudo a gente que te ama, eu sou louco de ver, que vai acontecer, eu sou louco de guardar, que tudo vai passar. Não se calores, que cura que você não morre, vai cantar, vem tudo a gente que te ama, eu sou louco de ver, que vai acontecer, eu sou louco de guardar, que tudo vai passar. Eu sou louco de guardar, que tudo vai passar.